Então vamos estar lendo o Salmo 37, vamos ler até o versículo 25 É uma passagem bem prolongada, mas este Salmo tem vários versículos que se possível for você decore São versículos que falam o nosso coração, que ministram lá dentro da gente E que a gente precisa tê-los até mesmo sempre à nossa frente, decorado, sempre os nossos pensamentos É um Salmo que me ajuda bastante a entender tantas coisas e promessas de Deus para a nossa caminhada e nossas lutas aqui nesta terra Amém? Vamos lá Versículo 1 Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde Confia no Senhor e faz o bem Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia Descansa no Senhor e espera nele Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa maus desígnios Deixa a ira, abandona o furor, não te enfades Pois isto só leva a prática do mal Porque os malfeitores serão exterminados Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância de paz O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco Para derrubarem o poder do innecessitado E para matarem os que são retos no seu caminho Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos quebrados Mas vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios Pois os braços dos ímpios serão quebrados Mas o Senhor sustém os justos O Senhor conhece os dias dos íntegros E a herança deles permanecerá para sempre Não serão envergonhados no dia do mal E nos dias da fome se fartarão Mas os ímpios perecerão E os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens Desaparecerão Em fumaça se disfarão O ímpio toma emprestado e não paga Mas o justo se compadece e dá Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra Mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados Confirmados pelo Senhor são os passos do homem Cujo caminho ele se deleita Ainda que caia não ficará prostrado Pois o Senhor lhe segura a mão Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua descendência Amém de garupão Aleluia Pode se assentar queridos Curva sua cabeça por um instante Fecha os teus olhos Vamos continuar em oração Pede para o Senhor ministrar lá no teu interior Lá no íntimo Pede para o Senhor falar contigo Pede para o Senhor ministrar lá no profundo do teu ser Dá liberdade para que o Espírito do Senhor esteja falando ao teu coração Não seja a minha voz a chegar aos teus ouvidos Mas seja a voz do Espírito a comunicar o teu coração Aleluia Senhor amado e santo Nós nos colocamos à disposição do Senhor Para que o Senhor esteja ministrando a Deus sobre nós O Senhor conhece, ó Deus, bem mais do que aquilo que apresentamos O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que está no profundo do nosso ser O Senhor conhece, ó Deus, os nossos pensamentos E de longe o Senhor, ó Deus, entende a nossa voz Aquilo que, ó Deus, está saindo do nosso coração Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco Venha nos ensinar, ó Deus, venha nos conduzir Venha, ó Deus, nos redarguir Venha, ó Deus, nos corrigir Venha, Senhor, nos conduzir pela tua palavra, Pai Em nome de Jesus Faça novas todas as coisas, Senhor E ó Deus, que haja, ó Deus, a liberação Ó Deus, da tua graça Sobre nós, Pai Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus É o nosso pedido e a nossa oração Em nome de Jesus, Pai Amém, ó Deus Amém Amém Aleluia Esse salmo O primeiro versículo dele Ele já trata de algo que tem acontecido E ele todo vem falando justamente disso Para que a gente não se canse Para que a gente não se enfade Para que a gente não esteja se afadigando Para que as nossas forças sejam renovadas Para que as preocupações Não venham tomar lugar no nosso coração Minando assim as nossas forças Ele já fala aqui no salmista no versículo 1 Não te enfades Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Pois em breve murcharão como a relva E secarão como a erva verde Confia no Senhor e faz o bem Assim habitarás na terra E te alimentarás em segurança Deleita-te também no Senhor E ele te concederá O que deseja o teu coração Em algumas versões Agrada-te do Senhor E ele fará Aquilo que deseja o teu coração Quando nós olhamos E lemos o livro de Amalaquias Naquela parte que fala sobre o dízimo A gente vê que o povo O povo estava com esse sentimento de Não sei se é inveja Mas ele olhava para os ímpios E para a situação que às vezes eles viviam E eles falavam mesmo para Deus A gente tem cumprido a tua palavra E estamos passando por tantas lutas Por que prosperam então os ímpios Por que eles nos seus caminhos Estão sendo tão abençoados E parece que nada de mal lhes acontece E com a gente tem acontecido Tanta coisa ruim, errada, difícil Tantas lutas nós passamos Era o coração deles Ali naquele momento De colocar algo em relação A sua situação e a situação das outras pessoas E o Senhor ele sabe Às vezes aquilo que se passa Dentro de nós Às vezes a gente acha que Deus Ele somente Aquela luta vai acontecer com a gente Porque Ele quer nos provar Mas na verdade queridos Nós precisamos entender Que em toda provação que nós passamos Não é uma dificuldade a ser enfrentada Toda provação que nós passamos É um degrau que nós subimos É diferente Da gente enxergar O modo de enxergarmos as coisas De como enxergarmos as situações Que acontecem no nosso dia a dia Deixa eu só ver uma coisa aqui Quem passa por luta Aí no dia a dia É, eu também estou igual o Osmir Levantando as duas pernas Só não vou dar cambalhota aqui Senão eu não consigo dar aquela estrela Aqueles negócios, não dá Mas a gente passa por lutas Todos os dias E a forma como enxergamos As nossas lutas Ou as dificuldades que enfrentamos O nosso dia a dia É que vai demonstrar ali A nossa condição de enfrentarmos E sairmos da luta Em segurança Com o coração tranquilo Ou nós vamos ser minados Pelas lutas Ou nós vamos sair reluzentes Purificados como ouro Quando passa pelo fogo O modo como enxergamos as coisas O modo como enfrentamos as circunstâncias É que é o diferencial em nossa vida Problema gente Todo mundo passa Não pensa que aquele ímpio Que está lá fora De repente Que você só vê ele Sorrindo E prosperando E tendo isso Ou tendo aquilo Você fala de repente Que ele não está passando por lutas Ou por dificuldades Ledo engano seu Todos passam por lutas A diferença É que nós temos condição De nos recorrermos A alguém que pode nos conceder vitória E quando então Nós enfrentamos as lutas Não mais olhando para o problema Mas olhando para a solução Olhando para aquele que tem solução Nós enfrentamos com tranquilidade E sabemos então Que as coisas chegarão ao seu fim E tudo irá bem em nós Tudo vai bem Dificuldade financeira Se eu perguntar aqui quem está passando Talvez 99% da igreja levante a mão Eu seria um deles A gente passa por dificuldade Na verdade 99,99% da população brasileira Passa por dificuldades financeiras E todas essas coisas Às vezes que acontecem No nosso coração No nosso dia a dia Essas coisas que vêm contra nós Vão minando as nossas forças As nossas energias E a gente vai se cansando E pode ter certeza Se um não passa por um tipo de problema Passa por outro tipo O sapato aperta o calo E a gente sabe aonde está o nosso calo Nem todo mundo vai ser da mesma forma Ou passam pelos mesmos problemas As dificuldades que eu passo Talvez você, meu irmão Não passe as mesmas dificuldades Mas passa por outras Que talvez eu não passe Talvez você Passe por uma dificuldade Que eu não esteja passando Mas você também não esteja Talvez esteja passando A dificuldade que eu passo Todas as dificuldades Elas sobrevêm sobre nós Não para nos derrubar Mas para nos purificar Para nos afinar Para nos conduzir Para mais próximos do Senhor Para nos deixar Mais íntimos de Deus E conseguirmos Ver os milagres do Senhor Acontecendo na nossa vida Olha tudo aquilo que aconteceu Na vida de Jó Jó é o caso clássico De tudo que poderia acontecer De ruim Aconteceu com ele E as vezes a gente fala Por que tudo de mal acontece comigo? Quem daqui já pensou isso alguma vez? Parece que as coisas ruins Só acontecem comigo Quem daqui já pensou isso Alguma vez? Já pensou? Parece que tudo de ruim Acontece comigo As vezes passa Esse tipo de pensamento Jó A gente pode falar Tudo de ruim aconteceu com Jó Tudo de ruim Ele foi Desamparado Ele perdeu os filhos Perdeu fazendas Perdeu riqueza Perdeu empregados Perdeu saúde Só não perdeu a vida Até mesmo a esposa Ele não perdeu Mas a esposa chegou para ele Em vez de levantar o ânimo dele Ele falou Cara, morre logo Você está vendo a situação que você está Maldiçoa logo o teu Deus e morre É a única coisa que te falta Eu nem vejo que era maldade Tanto no coração da esposa de Jó Mas na verdade era lá vendo a situação que ele enfrentava Ele se coçando ali Raspando as feridas com um caco de telha Tamanho o infortúnio que ele estava vivendo As chagas estavam ali A flor da pele E ela olhando ali tudo aquilo que aconteceu Ele todo arrebentado Emocionalmente Porque havia perdido As suas riquezas Havia perdido Os seus filhos E ela então Eu vejo que o coração dela Era o coração de dó Falando Olha O único jeito de você morrer É maldiçoando o teu Deus Então maldiçoa logo e morre Para de sofrer Ela estava sofrendo com ele Mas ele fala para ela Olha Mulher você fala como louca Como quem não entende No eu vim ao mundo No eu tornarei Não levarei nada daqui Mesmo assim Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor No final da vida de Jó Depois dele passar por todo Um tratamento Ali os amigos dele Ainda vem os amigos Aqueles amigos que Em vez de levantar Fala assim Deixa eu te tirar do buraco Empurra mais você para o buraco Jó você está desse jeito Porque você pecou Você deve ter cometido Algo muito bizarro Diante de Deus Algo muito feio Muito ruim Você deve ter feito Algo muito ruim Deus é santo Deus é puro Deus é maravilhoso E você então Está passando por isso Porque alguma coisa Você fez de errado E Jó falou Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada E no final Realmente ele não tinha feito nada Os amigos que estavam tentando Justificar Deus Diante de Jó Porque a situação Que ele estava passando Falaram A culpa é sua É você que é o culpado Mas na verdade Não tinha nada ali Que Deus já conhecia Todo o percurso E ele sabia Aonde Jó precisaria chegar E a única forma de Jó Chegar aonde Deus queria Era ele tendo que passar Por tudo isto No final Jó ele conversando com Deus Ele fala assim Antes eu te conhecia Das histórias Que os meus pais Os meus avós Contavam Que os meus familiares Os meus antepassados Contavam Antes eu te conhecia Das histórias Que eu ouvia contar Mas agora Os meus olhos Contemplam A tua glória Você já parou Para pensar nisto E Deus conversando Com ele Falou Jó Ora pelos teus amigos Que eles Agiram mal Perante você Agora você Já chegou Onde eu Precisava Que você chegasse Agora você chegou E ora por eles E no momento E Deus fala E Deus fala Com os amigos dele Lá também Vai lá pedir perdão Para Jó Que vocês falaram Que o que você Não Vocês não Poderiam ter falado E eles vão Vai ali e ora Vai ali e ora E abençoa De volta Todas as coisas E muito melhor ainda Do que era Anteriormente Muito mais Abençoado As vezes as coisas Vão acontecendo Na nossa vida E a gente Se deixa Contaminar Pelas coisas E o nosso coração Em vez de olhar Para o lugar certo Para aquele Que pode nos ajudar A gente começa Então a sofrer O mal Do problema Tem uma coisa Que entra No nosso coração E a gente Começa a se sentir Aquelas pessoas Mais As mais Prejudicadas Do universo Sabe aquele Sentimento De De Ai Coitadinho De mim De judiação De mim Ai Só Essas coisas Como pode acontecer Eu sou tão fraco Não posso Não consigo Não dá Ai Deus Ai Deus Ai Deus Por que essas coisas Estão acontecendo Comigo Por que Por que Por que A gente Precisa Olhar para Deus E falar Deus Pode vir Todas as coisas Contra mim Mas eu Vencerei Todas elas Por que Não é porque Eu sou forte Não é porque Eu tenho Força Não é porque Eu sou sábio Não é porque Eu sou rico Não é porque Eu tenho posses Mas é porque Em ti Confio Em ti Confio Me refugio No Senhor A minha Espera Está em Deus A minha Salvação Está em Deus A gente Olha para Todas as coisas Então a gente Precisa Aprender A descansar No Senhor A descansar Em Deus A confiar Mais no Senhor Saber que Ele tem A resposta Não estou falando Que as vezes A gente não passa Por este momento De De se sentir Realmente Coitadinho De ação Quantas vezes A gente se sente Assim Quantas vezes A gente se sente E querendo Realmente O colo De Deus Amados Quantas vezes A gente chora Quantas vezes A gente passa Por momentos Que são difíceis Mas é por isso Que a A Bíblia Fala Bem-aventurados Que choram Lá No Evangelho Mateus No capítulo 5 Quando Jesus Está falando Sobre as bem-aventuranças Ele fala assim Bem-aventurados São os que choram Por quê? Serão Consolados Bem-aventurados Que choram Porque receberão O consolo De Deus Receberão A alegria Do Senhor Como é gostoso A gente se sentir Em paz Descansado Nós precisamos Renovar As nossas Forças Renovar As nossas Forças Deixar Deus Realmente Vencer Todas as Coisas Por nós Vocês Lembram Ali Quando Jesus Estava no barco Uma tempestade Acomete Ali Aquele barco E os discípulos Junto com Jesus Mas Jesus Dormia Na Na proa Do barco Na frente Do barco Jesus Estava ali Dormindo Descansando Cansado Durante o dia Nem a chuva O acordava Ali E os discípulos Estavam com medo Porque o mar Estava muito bravio Estava ali Muito difícil De lidar Com o barco Parecia Que o barco Iria Virar Mas a gente Acha que as ondas Maiores Estão na praia Que a gente Vê a onda Levantando Quebrando A gente Acha que são as Maiores ondas Na verdade No meio É que tem as Ondas Maiores E ali O barco Estava quase Virando E os discípulos Então já Amedrontados Eles chegam Para Jesus E acordam Jesus No desespero Jesus Acorda Não te importa Que morramos Eu só vejo Jesus Levantando Acho que Abrindo um olho Olhando Para o vento Se colocando De pé Ali no barco Meio Ainda Cambaleante Meio de sono Ele só dá Uma ordem Meio assim Sonado Ainda Aquieta-te E tudo Se fez Bonança Calma Os discípulos Aí agora Ficaram mais Admirados Ainda espantados Ao ponto De eles falarem Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Quem é este O poder Que o senhor Tem Amados Amados Nós Conhecemos Apenas Uma parte Muito pequena Do poder De Deus E quanto mais Nós deixarmos Deus agir Nas nossas vidas Mais nós vamos ver O quanto ele é Poderoso E sempre E sempre nos surpreenderá Porque cada milagre Que a gente vê Que é grande E a gente enfrenta Um problema maior E o senhor Intervém naquele nosso problema E aquele problema Se soluciona De uma forma Miraculosa A gente olha Para Deus E realmente Fala Quem é este Que poder É este Deus tem poder Para todas As coisas Foi assim Que ele se apresenta A Abraão Quando Abraão Estava lá Recebendo A palavra De que ele Iria Ter um filho Uma descendência E ele Deus se apresenta A Abraão E ele fala assim Eu sou o Deus Que tudo pode Eu sou o El Shaddai O Deus Todo poderoso O Deus Que tudo pode Nós precisamos Olhar para Deus E não Diminuir Deus Diante do nosso problema Diante da nossa luta Nós precisamos É descansar No Senhor Sabermos Que Cristo Está no barco Conosco Amém Glória a Deus Esse foi o Amém mais perfeito Ganhei o dia Aqui Na boca dos pequeninos Que procede O perfeito louvor Que sai da espontaneidade Aleluia Glória a Deus E nós Precisamos Assim Realmente Deixar Deus Agir Nas nossas vidas Descansarmos No Senhor Olha para as Tuas lutas Para as coisas Que tentam Minar as Tuas forças Que por Vezes Nós Pensamos Em desistir Da caminhada Mas olha para o Senhor E saiba Que Ele sempre Está à tua frente Se alguma pedrada De repente Eu vi uma vez Um desenho De De uma pessoa Que ela recebeu Uma pedrada E ela Começou a reclamar Senhor O Senhor Não iria me proteger Eu levei uma pedrada Aqui Eu me machuquei Daí Jesus Está à frente Dele E um mundaréu De gente jogando pedra E todas as pedras Acertando em Jesus Uma que de repente Passou e pegou nele Ele reclamou Mas Jesus estava à frente Lá levando todas as pedradas Saiba que Tudo aquilo que você enfrenta Tem que passar por Jesus E nenhum problema É maior Do que Jesus Por isso Vale a pena A gente se esconder Em Cristo A gente se refugiar No Senhor Deixar a palavra Dele habitar Em nosso coração Fazer as coisas Conforme O desejo Dele Deus te chamou Com um propósito Na verdade Não apenas te chamou Com um propósito Mas Deus te criou Com um propósito Deus te formou Lá no Salmo 139 Fala que O Senhor Conhecia todos os teus dias Quando nenhum deles Ainda havia existido Que Ele te enxergou Quando você Ainda era massa Sem forma E no ventre Da tua mãe Quando você não tinha Formato nenhum O Senhor Já te conhecia E todos os teus dias Já estavam revelados Ao Senhor Deus te formou Com um propósito Deus te criou Com um propósito Ele não apenas Ele não apenas te criou Mas depois Ele te redime Ele te traz Também para um propósito Não é para você Mais viver Conforme o curso Deste mundo Olhando para as coisas Que de repente Te levam A um sofrimento As coisas Que são ruins Mas o teu olhar Agora precisa ser Diferente Você precisa Enxergar as coisas De uma forma Diferente Você precisa Ver Que o Senhor Quer fazer algo Através de você Assim também Como nós Como igreja Lembra da oração Lá em João No evangelho de João Que Jesus ora Ora por nós Primeiro ele fala assim Pai Eu oro não somente Por esses que tu me deste Mas por todos aqueles Quantos virem a crer Em mim Ou em ti E ele fala assim Pai Que ele seja um Assim como eu sou contigo Que ele seja um em nós Para que o mundo creia Que tu Me enviastes Então nós temos Um propósito Como igreja também Não apenas Como pessoas Demonstrar a glória De Deus E sermos a glória De Deus Mas também Como igreja Manifestarmos Cristo Aos corações E isso gente Não é teologicamente Falando Isso é na prática Demonstrarmos Cristo Demonstrarmos Deus Aos corações Mostrarmos que Deus Realmente existe Falarmos com essa paixão De Deus E sobre Deus Nessa eleição Que houve aí Presidencial Houve um fato Que eu achei Muito interessante Houve até Briga Entre Entre Irmãos Um defendendo um lado Outro defendendo o outro Um falava uma coisa Outro falava outra Um negócio Meio Meio Estranho Mas Houve uma paixão Que eu Às vezes eu lia nos relatos De alguns pastores Falando sobre tal Candidato Um outro falando sobre tal Candidato Eu vi uma paixão Naquela Daquela defesa Do seu candidato Eu não vi Talvez nunca Eles falando De Jesus Uma paixão Inflamada Que levaram ao ponto De brigar Com uma outra pessoa Discutir Defender o seu ponto de vista E isso não somente De pastores Estou falando De quantos irmãos Quantas pessoas Fizeram isso Essa eleição Foi uma coisa Mais Esse patriotismo Aflorou Coisa boa Mas Mostrou Realmente O quanto Nós estamos Despreparados De fazermos Realmente As coisas certas Eu preciso Amar meu irmão Como Cristo Eu preciso Ter este amor De querer O melhor Para o meu irmão Como Cristo E as vezes A gente Não Não defende O evangelho Não defende As coisas De Deus Com a mesma Eficácia Ou com o mesmo Ardor Que as vezes Nós estamos Defendendo Um candidato Pode ter certeza Não é o Nosso querido Presidente Que vai Dar Dar solução Para o nosso país Não consegue Para mudar A história De um país Tem que mudar O coração Do homem Do indivíduo Porque só Com o coração Mudado Do indivíduo É que o país Pode ser Mudado A melhor Forma de mudar A situação Do país É Levando Cristo Aos corações Pois só ele Pode mudar A essência Do homem Só ele pode Pensa nisso Meu querido Pensa realmente nisso Deus quer Transformar A sua vida Não deixe as coisas Que são Aquilo que acontece No seu dia a dia Tirar o teu foco Daquele que realmente Tem solução Para você Não deixe o problema Falar que ele é maior Do que as tuas forças Porque não é A palavra do Senhor Diz assim Não vem luta Acima das nossas forças Antes Deus Nos dá o livramento Afim de que a possamos Suportar Então não vem luta Acima das tuas forças Olha para Deus Entenda o que Deus Quer te ensinar Cada problema Que você enfrentar Seja o degrau Para você subir E não uma rocha Que seja intransponível Suba degrau por degrau Sempre se solidarizando Com aqueles que estão Ao seu lado Estendendo os braços Recebendo as pessoas Ajudando aquele Que está no degrau menor A subir Até o degrau maior E não tenha vergonha De pedir ajuda Para aquele que está Mais acima também Amém E saiba que Deus Irá te conduzir Em triunfo Em todas as coisas As tuas lutas Eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia boa O Senhor O Senhor se renovará Você vencerá todas as coisas Deleita-te Se o teu filho E isso é a palavra Você quer coisas boas Em princípio Ele criou o homem Ele criou o homem Para ser feliz Para viver no Éden Com alegria Ele não fez o homem Para a tristeza E eu creio nisso É nós que fomos embotados Pelo nosso pecado Com os nossos pensamentos Então distorcidos E até por isso Que lá em Romanos fala Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita vontade De Deus Nós precisamos Deixar os nossos pensamentos Serem transformados Mudados Enxergamos as coisas De forma diferente Então não tenha medo Se os problemas Estiverem acontecendo O Senhor Sempre Te ajudará Sempre 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 E Ele dará a vitória De uma forma ou de outra Nem sempre é do jeito Que a gente espera Porque a gente sempre quer A coisa do modo mais fácil A gente sempre espera Deus Que eu Que eu baixe Um milhão de dólares Na rua Para sanar a minha situação Não é da coisa mais fácil É no Suor É na luta Que o Senhor Te aperfeiçoará Amém? Então luta Luta com as armas de Deus Não se enfraqueça Diante Dos rumores Que você ouve Ao seu redor Dos mares Bravios Que você ouve Não se amedronte Olha para o Senhor E deixa Ele Te espantar Quem é este? Quem é este? Amados Às vezes a gente A gente se cansa E a gente deixa De fazer aquilo Que é preciso fazer Nós deixamos de colocar Em prática E uma das Principais coisas Que o Senhor Tem chamado a gente Para fazer É justamente Aliás Uma das principais coisas Não É a principal coisa Qual foi o primeiro Mandamento Que Jesus falou Que é o primeiro Mandamento Amar A Deus Sobre todas as coisas Com todas as tuas forças Com todo o teu ser Com todo o teu entendimento Com toda a tua alma Amarás ao Senhor Teu Deus E o segundo Mandamento Semelhante a este Qual é? Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Amar Todos os Mandamentos Derivam Desses dois Mandamentos Na verdade O primeiro Mandamento A gente sempre coloca Esse segundo Amarás ao teu próximo É um dos dez Mandamentos Mas não é Amarás ao teu próximo Não está na lista Dos dez Mandamentos Só amará O Senhor Teu Deus Que é o primeiro Dos mandamentos Lá dos dez Mandamentos Também Mas é um Mandamento De vida De existência De fazermos O Senhor Jesus Falou que este Mandamento Tem que ser Cumprido Amar o teu próximo Porque Desses dois Atos Quando nós Fazemos Nós estaremos Cumprindo toda a lei Todas as coisas Que precisam ser Cumpridas Viva então Mais o amor Viva mais o amor Deixa isso Transparecer A gente tem Vivido Tão longe Das pessoas Nos nossos Dias Uma das coisas Que o inimigo Tem tentado Fazer Contra nós Preste atenção Uma das coisas Que ele tem Feito Para você É te dar Muitas coisas Para você Fazer Que está Tomando Todo o teu Tempo Que toma Todo o teu Tempo E daí as Coisas Principais Que precisam Ser realizadas Daí na hora De ser Feita Às vezes Você Não faz O amor Ele não é Ele não é Apenas um Sentimento Ele não é Apenas um Sentimento A gente Sempre liga o amor A Estou apaixonado A paixão Aquele Sentimento De saudade Mas o amor Ele é Muito mais Do que Sentimentos Ele gera Vida E ele é Vida E nós Precisamos Então A Estar Cumprindo Demonstrando O amor A todos os Momentos Amarmos Verdadeiramente A palavra Do Senhor Lá no livro De Tiago Ele fala Para Amarmos Sem Hipocrisia Sem falsidade Fazermos O bem Sem Sem falsidade Como que Se expressa O amor Casados É fácil Acho que nem Casado É fácil De falar De expressar O amor Mas o amor Ele se expressa Através Não apenas De palavras Também de palavras Mas o amor Ele se expressa Com as suas Atitudes Ele se expressa Às vezes Sem ser Necessário Ser Falado Pelas coisas Que você faz Tem um versículo Lá de Da palavra Do Senhor Que fala assim É melhor A repreensão Sincera Do que o amor Encoberto Sabe Sabe Por quê? Não é Para você Ser bravo Com as Outras Pessoas Não A repreensão Sincera É quando Você se Preocupa Com a Outra Pessoa Mostra Preocupação Você Você Só Vai Chegar Para uma Pessoa E Falar Cara Você está Errando Você está Fazendo isso Errado Se você Se Preocupa Com ela Você Vai Dar uma Repreensão No seu Filho Para de Fazer Isso Está Errado Não Pode Fazer Desse Jeito Porque Você Se Preocupa Ele Vai Se Machucar É melhor A Repreensão Sincera Do que O amor Encoberto O amor Encoberto Ou seja Se não É Demonstrado Não Tem Atitude Não É Amor Amor Necessita Ser Demonstrado Feito Praticado Se Não Não É Amor E Como Você Tem Demonstrado Amor Pelas Pessoas Pelos Seus Irmãos Pela Sua Família Marido E Esposa Também Né Quem daqui É Casado Quando você Tem Demonstrado O amor Para o seu Cônjuge Ai Amor Você sabe Que tem um livro Que fala sobre As cinco Linguagens Do amor É um livro Interessante Já leu Esse livro É bom Cinco Linguagens Do amor Ele fala Como Você Demonstra O amor Para as Outras Pessoas E Para cada Um Entende Ser Amado De um Jeito E Você Então Tem Que Demonstrar O amor Não Na Sua Língua Mesmo Não Do jeito Que Você Entende Ser Amado Mas Do jeito Que A Outra Pessoa Entende Ser Amada Nos Relacionamentos Também É Assim Você Não Apenas Tem Que Falar Eu Te Amo Né Às Vê Durante O Culto Numa Música Irmão Eu Te Amo Né Mas Na Hora Que O Teu Irmão Está Precisando De Você Realmente Naquele Momento De Dificuldade Você Tem Demonstrado Este Amor Por Ele Ou É Só No Momento Eu Te Amo De Palavra Mas E Nos Teus Atos No Teu Tempo No Teu Momento Você Tem Demonstrado Este Amor Que Você Realmente Se Preocupa Que Você Quer Ajudar Vocês Estão Entendendo Nós Não Podemos Deixar Que As Coisas Coins Tomem O Lugar De Fazermos As Coisas Corretas Nós Não Podemos Deixar Que Os Problemas Na Minem Minem As Forças A Fim De Que Não Façamos Aquilo Que Precisamos Fazer Que É Viver O Amor De Deus Sabe As vezes A gente Só para Terminar Deixa Uma Pastor Osmir Aqui Em cima As vezes A gente A gente Gosta Muito De Uma Pessoa E E A Gente Não De repente Nem aconteceu Nada de Ruim Entre os Dois Mas Pensa O Seguinte Um Teu Amigo Que Muito Tempo Você Conheceu E Vocês Foram Grandes Amigos Mas Você Mora Aqui Em Bauru E Ele Mudou Lá Para Piracicaba Lá Para São Paulo Mudou Para Uma Outra Cidade E Você Sabe Onde Que Ele Está Morando Você Tem Lá Até O Número Da Casa Dele Mas Você Sempre Adia Fala Puxa Eu estou Com Tanta Saudade Desse Meu Amigo Um Dia Bate Lá Aquela Saudade Fala Puxa Poderia Ir Visitar Esse Meu amigo Ir Lá Matar Saudade De Tanto Tempo Que Nós Passamos Juntos Mas Você Fala Assim Eu Vou Planejar Essa Minha Viagem Porque Não Está Dando Tempo Agora Não Estou Conseguindo Fazer Essa Viagem Ou Estou Sem Dinheiro Você Vai Adiando Você Vai Planejando Para Mais A Frente E Cada Dia Vai Passando E Você Não Faz Você Não Visita Aquele Amigo Que Um Dia Você Recebe A Mensagem Que Fulano E Tal Esse Teu Amigo Faleceu O Que Que Você Faz Puxa Era Meu Amigo Vou Lá Dar O Meu Último Adeus Para Ele Você Deixa O Serviço Você Arruma Dinheiro Faz Um Empréstimo Qualquer Coisa Você Vai Lá Para Dar O Último Adeus Ao Seu Amigo Chorar Lá No Caixão Mas Meu Querido Ele Já Morreu Às Vezes Mas Você Fez De Tudo Naquele Momento Porque Ele Tinha Morrido Então Você Tinha Que Lá Porque Não Haveria Mais Chance De Você Poder Vê-lo Às Vezes Parece Que Nós Valorizamos Mais Este Momento Da Morte Do Que A Própria Vida Nós Precisamos Valorizar O Momento Do Dia A Dia Não Deixar Que As Coisas Atrapalhem A Nossa Comunhão De Estamos Juntos De Podermos Celebrar A Vida De 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 Alegrar Se Você Tem Saudade De Algum Amigo Faça De Tudo Para Vê-lo Se Você De Repente Os Teus Pais Os Teus Filhos Estão Longe Não Fica Sem Ligar Para Eles Não Fica Sem Conversar Com Eles Tenha Tempo Com Aqueles Que Você Está Com Saudades Aprenda A Usar Melhor O Teu Tempo Aprenda A Remir O Teu Tempo A Direcionar O Teu Tempo Não Deixe As Coisas Tomarem Atrapalharem Demonstra Mais O Teu Amor Amém Afim De Que As Pessoas Possam Ver E Falar Essa Pessoa Me Ama Eu Me Sinto Amado Amém Amém